A gente vem aí um tempo, bastante tempo antes do concurso, se preparando, fazendo aulas de oratório, estudando também sobre a história aqui da nossa cidade, entendendo um pouco da cultura, para conseguir entregar, de fato, a nossa cultura para os nossos visitantes, para que eles se sintam pertencentes a tudo isso. Então é muito especial, assim, poder representar a nossa festa e entregar um pouquinho da nossa região para eles também. Eu vou unir a pergunta de vocês dois, pode ser? Claro. Ser soberana, na realidade, é tu carregar um pouquinho de cada um da nossa comunidade para dentro do parque. Eles se identificam e eles veem em nós um pouquinho do que nós somos no dia a dia, quando nós estamos na festa da alegria. Leves, felizes, aproveitando, afinal de contas, a Oktoberfest, ela é de todas nós, é de todos nós. A gente aproveita e traz, claro, antigas vivências dos nossos antepassados, mas também constrói memórias. E ser soberana é uma coisa que a gente se prepara não só durante concurso, pré-concurso. A gente cresce nessa cultura, a gente cresce apaixonados. Então é uma preparação que vem do coração primeiro, porque a gente passa pelos nossos desfiles, a gente passa por crescer no parque e depois, bom, quando o coração sente esse chamado, a gente passa toda essa preparação que a Carol comentou. Tem a chance, a sorte de ser escolhida, porque nós tivemos um concurso brilhante com outras doze meninas. Somos escolhidas e hoje estamos aqui representando cada uma delas e também toda a nossa comunidade. Com certeza, cada uma das meninas teve a sua preparação, né? Mas o estudo foi muito importante e também trazer essa cultura nossa, né? Essas nossas vivências para dentro do concurso também. Não, eu ia emendar uma pergunta para ti, desculpa, estou com a rainha aqui do meu lado, que é o seguinte, durante muito tempo, todos esses títulos que envolvessem meninas, quer dizer, isso mudou muito com o tempo, né? Então, Miss, ou Soberana, Rainha, Princesa de uma Festa, enfim, porque antes era algo assim muito, acho que puramente estético mesmo, né? E a sociedade foi mudando, isso foi... Vocês sentem que mudou? Vocês sentem que é preciso de algo mais profundo para representar a comunidade assim e ostentar esse título de rainha ou princesa da Oktoberfest? Sim, com certeza. Não é só beleza, muito pelo contrário, né? Tem que ter uma desenvoltura, né? Saber se comunicar, ter amor pela festa, né? Acima de tudo, porque ser soberana é um sonho, mas tem dias que serão cansativos, então se não tiver amor pela festa, não tem como.